No último vídeo eu li um comentário que falava que a gente só usa o Zigão porque ele foi o único que mudou E eu não vou julgar porque talvez seja verdade Então vamos ver o que cada um de nós mudou em um ano Primeiro o Gui Lombada Gui que quando começou parecia uma bola E nessa época que ele pesava meia tonelada ele nunca tinha conversado com uma mulher Agora depois de um ano o Gui perdeu 15kg e finalmente conversou com uma mulher E quando ele falou com ela ela respondeu Deu 9,50 senhor Ah e vale lembrar que o Gui entrou com o único objetivo de emagrecer E na minha opinião ele até que conseguiu isso Então agora esse meio metro de gente aí sou eu Eu que quando comecei eu tinha 1,65 de altura e 52kg Eu parecia literalmente uma criancinha anorexia Pra vocês terem noção até a teta do Igão era mais pesada do que eu E agora depois de um ano eu continuo com 1,65 até porque musculação não faz milagre Porém de lá pra cá eu ganhei mais de 10kg Ainda tá horrível mas qualquer coisa é melhor do que eu tava antes Agora o Matheus é um caso complicado Porque ele tem a desculpa de ter passado o ano inteiro no exército Então ele ganhou só 2kg em um ano inteiro Mas vale lembrar que o frango do Matheus não segue dieta e treinava uma vez a cada 2 semanas Mas em 2003 não tem desculpa e ele vai se dedicar mais no nosso objetivo que é perder o bebê Quer dizer, ter o shake E se vocês acham que o Igão foi o único que mudou Tudo bem, nós ficamos orgulhosos por ele Mas eu juro que cada um de nós está tentando